Aqui com a jovem Vitória que foi atingida por um boi que fugiu Supostamento do Pacto Exposições da Pacto Leilões Ô Vitória, a gente tá vendo aqui que você machucou bastante, né? Você machucou o joelho, você machucou aqui o lado do seu corpo O cotovelo também, a mão, né? Por favor, mostra a mão E o rosto Ô Vitória, como foi que aconteceu o fato? Você tá vindo do trabalho no final da tarde? Foi assim, eu trabalho na roça, né? De diarista, aí eu tava vindo da roça Aí eles me deixaram lá na avenida Aí foi o prazo de eu descer do ônibus e andar duas esquinas Aí eu olhei pra trás, assim, quando eu percebi, tinha um boi atrás de mim Não tava muito longe, não Aí eu fui tentar andar um pouco pra frente, meio rápido Aí ele veio mais rápido, tava em cima do passeio andando Aí eu tava quase chegando, assim, na esquina de casa já Aí eu tava correndo, aí do nada eu caí no chão Aí eu depois eu não vi mais boi Aí chegou o bombeiro, me levou pro hospital Qual foi o local que você foi atingido? Que próximo à sua casa do bairro de Santo Antônio? Foi aqui na esquina aqui da frente Não sei o nome da rua Você foi surpreendida pelo boi? Fui Você chegou a desmaiar, então? Eu não lembro, só lembro que eu caí Eu corri dele e ele veio correndo atrás de mim, aí eu caí Aí eu não lembro mais Bom, você se machucou bastante, né? Mostra aí os locais que você se machucou Aqui o queixo A testa que eu bati no chão Vamos falar de um cotovelo aqui Joelho, né? Uhum Só aqui, que deu onze pontos Onze pontos aí do lado? Onze Próximo aos fins, né? Uhum Tá certo E a mão também, você machucou, né? Sim A machucou a mão Bom, e você tá procurando o proprietário do boi aí A pessoa responsável pra, né? Pelo menos, minimizar o prejuízo nos dias de trabalho que você tá parada, né? É Porque é difícil, né? A gente não trabalha de carteira assinada e tal Aí chega e do nada o boi atinge a gente, sim A gente vê O que você espera do proprietário do boi ou do responsável? Que pague os dias que você ficou parado? O que que é? É, que ele paga pelo prejuízo que eu tô tendo, né? Porque era pra eu estar trabalhando na hora dessa, né? Na hora dessa não, mais cedo, assim, um pouco Você trabalha diarista, como disse, né? E sem carteira, né? Assinada, né? Bom, e você vai procurar um advogado? Como você pretende agir? Uai, eu pretendia localizar ele primeiro pra gente conversar, né? Que é meio ruim, assim, a gente... Você já procurou aqui o Parque Exposições, o Sindicato Ural Pra saber de quem que é esse boi Se ele pertence ao leilão, se ele pertence a algum particular? Fui, eu fui, mas meu pai lá E diz o... Acho que é o dono lá, sei lá Falou assim que... Que o boi não é de lá, não e tal Que o boi não é de lá, que não tinha boi lá Mas me falaram, segundo o pessoal que trabalha lá Que esse boi foi pesado lá, né? Que esse boi fugiu de lá Tá certo, Vitória Tá no momento só isso que eu fiquei sabendo Mas dizê-los lá no parque, lá Que não vai pagar nada, não Que não tem nada a ver com isso Que o boi não tava lá É, nós vamos tentar identificar, né? O proprietário Vamos conversar com o Sindicato Ural Bom, boa melhor pra você, viu? Muito obrigada Obrigada